Oi gente, eu sou Fernanda Lanzarim, diretor de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas. Essa conversa é resultado de uma parceria da FNA com o CalBR e conta com a participação e a colaboração do SEAL. O debate de hoje veio parar novamente dentro da sala de aula, mas hoje nós vamos discutir temas como o ensino à distância, ampliação do acesso à educação, a educação continuada e a importância das atividades práticas na formação dos novos profissionais. Olá pessoal, eu sou Goliardo Vieira Maranho, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Realmente coordeno a Comissão de Ensino e Formação do CAL Santa Catarina. Eu vou mediar a primeira parte da nossa conversa de hoje. Quero começar agradecendo a audiência de todos que nos assistem e convidá-los para o debate sobre educação voltado à formação de arquitetos e urbanistas. Na primeira parte da mesa, com o tema Ensino e Formação, Inclusão, Materialidade e Presencialidade, nós vamos tratar dos desafios e necessidades atuais na formação de profissionais em arquitetura e urbanismo. O objetivo desta conversa é fazermos uma reflexão sobre as potencialidades e desafio, a ampliação da inclusão, as condições imprescindíveis ao ensino de arquitetura e urbanismo e as novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente no quadro sanitário atual. A gente sabe que a propagação global da Covid-19 impôs um isolamento social e suspensão das atividades presenciais nas universidades em todo o mundo, criaram uma nova dinâmica de ensino-aprendizado que só pode ser oferecida de modo remoto. Ainda que em caráter temporário, ela vem se prolongando por bem mais tempo do que o imaginado. O desafio da atualização dos meios e procedimentos do ensino em arquitetura já vinha sendo estudado na área. Profissionais e pesquisadores temem, no entanto, e alertam sobre riscos e prejuízos irreparáveis que a substituição do caráter presencial de imersão em espaços urbanos e arquitetônicos, das experiências vivenciais coletivas e colaborativas, por um ensino distante, possam trazer para a formação dos arquitetos urbanistas, que é um ofício que exige vivência e experiência prática. Aproveito para convidar a todos a acessar o QR Code aqui no vídeo e conhecer um pouco mais do trabalho da FNA, promotora desse debate e de sua atuação sindical. Quero agora apresentar brevemente os nossos convidados, que estarão explorando o tema. Vou começar pela professora Ana Maria Reis de Góis Monteiro, graduada em arquitetura e urbanismo e com mestrado em urbanismo pela FAU PUC Campinas, doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é docente do curso de arquitetura e urbanismo da Unicamp. Na pós-graduação, atua no Programa de Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da mesma Unicamp, atuando principalmente nos temas de ensino e formação de arquitetos urbanistas. Ela preside atualmente a ABEIA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, nesse bienio de 2020 a 2021. Também estará presente com a gente o professor Walter Luiz Caldana Júnior, arquiteto urbanista e doutor pela FAU USP, professor titular da FAU Mackenzie, em São Paulo, onde foi diretor da faculdade. Professor convidado nas universidades de Paris-Est, na França, Sassari Iancone, na Itália. É coordenador do Laboratório de Projetos e Políticas Públicas, é conselheiro federal do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da Academia de Escolas de Língua Portuguesa e do Instituto Cidade, em Movimento. Atua no Espaço e Tempo Arquitetura, edita a revista A Edificade e mantém o blog debatendo.com.br. É autor também de livros e artigos. A terceira convidada é a Helena Andrade Eu. Ela é estudante de graduação de arquitetura e urbanismo na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é a diretora-geral da FENEA, Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e integra o Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas, o CEAL. Na URGS, ela compõe o Diretório Central dos Estudantes, é representante dissente no Conselho Universitário, desde 2018, e constrói o Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Em sua trajetória acadêmica, percorreu por grupos de extensão e pesquisa com as temáticas de gênero, territorialidade e identidade. Muito bem, vamos começar agora e nós vamos ter a nossa primeira rodada de falas. Vamos começar com a professora Ana Góes, que terá oito minutos para nos contar um pouco sobre a sua atuação na área de educação e como avalia a atual realidade do ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. Ana, é com você. Em nome da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, eu agradeço a oportunidade de aqui estar, parabenizo a organização do Congresso da União Internacional de Arquitetos e saúdo as pessoas que nos assistem. Nas últimas décadas, as sociedades que se destacaram no cenário mundial foram aquelas em que houve um expressivo investimento na educação, na pesquisa e no avanço do conhecimento. No mesmo período, o que se viu no Brasil foi o crescimento dos desafios a serem superados pelo nosso sistema educacional, principalmente no ensino superior. Ainda necessitamos estabelecer o ensino superior como um setor estratégico para o país e não aos interesses do mercado financeiro. Garantir o investimento na pesquisa científica e tecnológica. Garantir a ampliação e maior equidade nas condições de acesso e garantir a formação com qualidade para dizer o número. Além dessas adversidades, no último ano e meio, o que se viu foi a exposição das nossas chargas sociais e o descaso do governo federal. Durante a pandemia, as instituições de ensino superior públicas, se fossem elas federais ou estaduais, se empenharam no combate ao COVID-19. Seus hospitais estão em pleno funcionamento, seus laboratórios estão gerando pesquisas e produzindo insumos para o combate à pandemia. Nelas, a pós-graduação não parou, a extensão, ainda que remotamente, vem mantendo suas atividades, e a graduação se manteve de forma remota. Por outro lado, o setor privado das grandes corporações do ensino superior se mostrou como um laboratório para novos negócios. Na prática, o que se viu nessas instituições foi o aumento expressivo do número de alunos nas turmas e a redução do número de professores, com a demissão em massa dos nossos colegas docentes. O ensino apostilado, a utilização de robôs nas avaliações, a contratação de tutores que desconhecemos a formação, mas que atendem a centenas de alunos nas plataformas online. Porém, apesar dessas universidades, podemos dizer que até o momento, nós, docentes, fomos os grandes protagonistas desse período de pandemia, já que fomos obrigados a nos responsabilizar pela transição entre o presencial e o digital e pressionados para que tudo conhecesse as mil maravilhas. Todos nós trabalhamos exaustivamente, muito mais do que o normal, sem a devida remuneração. E pior, muitas das despesas foram às nossas próprias custas. Nós adaptamos os nossos conteúdos às plataformas digitais, superamos as dificuldades de uso de ferramentas, driblamos as dificuldades de conexão durante as aulas. Enfim, nós nos recriamos e nos reinventamos. E os nossos alunos? Nos últimos meses, pode-se constatar que os estudantes têm demonstrado um grande sofrimento mental e psicológico. Os veteranos talvez tenham se enquadrado melhor no sistema de aulas remotas, porém, lhes falta a convivência entre eles e entre eles e nós, professores. Lhes falta também, dadas as condições econômicas e sociais brasileiras, a perspectiva de futuro. Os calouros, por suas vezes, desconhecem o que é a vivência universitária. E, em muitas situações, têm sido iludidos e levados a acreditar que esse modelo remoto não é tão ruim assim. O EAD ensina à distância, ou mesmo o ensino remoto, se diz flexível e inclusivo. Isso, na minha opinião, não é de forma alguma verdadeira. Sabemos que o número expressivo de estudantes não tem acesso à banda larga, muitos não têm mesmo um computador ou um lugar em casa onde possa estudar, e talvez ilugar sua câmera durante as aulas remotas. Isso nos remete à exclusão digital, que muitos deles estão submetidos. Além de confirmar a ideia de que o território em que vivem reverbera a falta de oportunidades, que tudo isso significa. Sabe-se também que o fim do subsídio do governo federal, o ensino superior, e aí eu falo do Fiesp, o UNE, etc., obrigou a muitos deles a desistir de seus estudos, o que foi agravado com a pandemia. Mas, para verdadeiramente falarmos em inclusão no discurso de graduação em arquitetura e urbanismo, eu penso ser fundamental, trazendo-nos à tona também o conceito de equidade de gênero. Não só na atuação profissional das nossas arquitetas e urbanistas, mas também e especialmente na formação delas, sob a pena de jamais termos equidade de oportunidades profissionais no Brasil. Eu digo isso porque sabemos que 70% dos estudantes brasileiros de arquitetura e urbanismo são mulheres. E isso parece ser um fenômeno em vários países. No entanto, há de se referenciar a falta de referenciais femininos nos cursos, seja no tocante aos referenciais projetuais, seja no tocante aos referenciais históricos. Nos parece importante mudar esse olhar canônico eurocentrado na formação de nossas futuras arquitetas e urbanistas, de forma que sejam capazes de, pautadas em um amplo debate, um debate amplo e inclusivo, oferecer soluções para a sociedade brasileira. Uma outra questão que me parece importante é a quase ausência de conhecimentos relativos à materialidade da arquitetura. É certo que muitos dizem que a arquitetura é arte. Sim, é arte, mas é arte com muita técnica. Para se fazer uma boa arquitetura, é, sim, necessário o domínio da técnica de construir. Isso me preocupa, dado a simplificação curricular do curso de arquitetura e urbanismo. A diminuição sistemática dos conhecimentos da área técnica, da construção, e que são, sem dúvida, parte essencial de qualquer projeto de arquitetura, pois não podemos nos esquecer do caráter tectônico da arquitetura. Essa simplificação curricular diz respeito a cursos absolutamente realizados em sala de aula, dentro de sala de aula, sem a ida a canteiros de obras, sem laboratórios, com bibliotecas mínimas, sem uma vivência urbana. Tal situação coloca nossos estudantes em situação desfavorável no futuro ambiente de atuação profissional. E, por fim, por que a presença e o contato entre alunos e professores de arquitetura e urbanismo são tão caras à BEA? Antes de responder, eu devo enfatizar que consideramos que todas as ferramentas digitais são muito bem-vindas no ensino de arquitetura e urbanismo, desde que todos tenham acesso a elas. E não é só da internet que eu estou falando. Falo, inclusive, das condições sociais e econômicas dos estudantes e professores para acessá-las. Agora, vamos dizer lá por que a presencialidade desses alunos é tão cara a nós da BEA. Bom, primeiro que nós consideramos que o espaço do atelê de projeto é um espaço de aprendizagem, de integração e de produção de conhecimento. Presencial, com certeza. Pois um curso 100% online retira do estudante a possibilidade de vivência universitária, de trocas, de conhecer outras realidades. Um curso 100% online minimiza o papel do professor. E a gente tem que lembrar que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua produção ou a sua construção. Como já dizia o velho bom Paulo Freire. Um curso 100% online, da maneira como ele se coloca no Brasil, com a reprodução ad infinitum de aulas gravadas, além de reproduzir modelos ultrapassados de ensino, incentiva a sua repetição e não permitem a produção ou a construção de algo novo por quem deveria ser o sujeito do processo, o aluno. Além disso, a reprodução de aulas gravadas tende a congelar, congelar entre aspas, o seu conteúdo, não permitindo que tanto o professor como o aluno se atualizem. O ensino universitário, nós temos que lembrar, tem o caráter de formar o ser humano e não apenas a revisão dos conceitos. De formar o profissional urbano e não apenas o profissional. Dessa forma, estimular o livre pensar, a mudança, a revisão dos conceitos acabam, novamente, por se contrapor a esse modelo reprodutivo de aulas. E, para finalizar, eu gostaria de dizer, de lembrar que a cidade não é um game que pode ser jogado para se criar um lugar ideal. A cidade é um lugar para ser vivida. E, há mais de dez anos, defendo que a cidade real é um lugar por excelência de aprendizado para os nossos alunos. Pois não entendo como poderemos formar bons arquitetos e urbanistas distantes da realidade sócio-espacial em que eles vivem. É isso, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Ana, muitíssimo obrigado por essas suas considerações iniciais. E eu gostaria de convidar agora a acadêmica Helena, diretora-geral da FENEA, para fazer a sua avaliação da realidade do ensino de arquitetura e urbanismo atualmente no Brasil. Helena, com você. Opa! Muito obrigado, então, pelo convite de estar participando nessa mesa do SEAL. É sempre bom estar junto com as demais entidades conversando sobre a importância do ensino no nosso país e agradecer, então, à mesa e também a todos e todas que estão nos assistindo à nossa live. Buenas, para começar falando um pouco sobre inclusão e materialidade, necessário primeiramente falar sobre a questão do acesso ao ensino superior no Brasil, que vai já de encontro com o que a Ana estava falando. Segundo o censo da educação superior do INEP, em 2019, entre os jovens de 18 e 24 anos, só 25,5% estavam cursando o ensino superior ou já tinham finalizado o ensino superior. Eu trago esse índice baixíssimo que retrata um pouco a realidade brasileira para a gente ressaltar que a maior parte da nossa população ainda não tem a garantia de chegar a pisar dentro do ensino superior. E para a gente começar a falar sobre o acesso ao ensino, a inclusão ao ensino, a gente tem que começar já partindo desse ponto de vista onde a maior parte da população não está acessando a universidade, não está tendo o ingresso dentro da universidade. Apesar de ao longo da nossa história brasileira, a gente ter tido sim várias iniciativas e várias conquistas da população como a lei de cotas, como o aumento das universidades, o aumento das pesquisas, das extensões, dos IFES em geral. Mas do correr na nossa história, como a Ana estava já mencionando, a gente tem momentos chaves para entender como os ataques à garantia do direito à educação, do ensino superior no Brasil chega nesse patamar em 2019. Um desses momentos chaves é, então, a Emenda Constitucional 95, que ela foi promulgada em 2016, ela foi feita, eu acho que é muito importante a gente lembrar como o Movimento Estudantil na época chamava, que era a PEC da Morte, ficou conhecida assim pelo Movimento Estudantil, houve muita resistência a essa Emenda Constitucional 95, e para entender um pouco o que foi essa lei, ela foi uma legislação que altera o regimento fiscal e tem como principal efeito colateral, digamos assim, o congelamento por 20 anos de áreas básicas, né, o congelamento do investimento na área da educação. E essa trajetória de cortes depois de 2016, principalmente, leva à conjuntura atual, onde a gente está no meio de uma pandemia, onde a pesquisa, a extensão e a universidade são responsáveis, sim, por criar as principais ferramentas para enfrentamento da pandemia, para criar ciência e está sendo demandado disso, mas, na conjuntura do Brasil, a pandemia, ela está longe de estar solucionada, a gente tem um aumento do desemprego, um aumento das vulnerabilidades de forma geral no Brasil, o aumento do déficit habitacional, enfim, aumento da fome, e nessa conjuntura, a gente tem a aprovação da Lei Orçamentária Anual 2021, a LOA, que ela reduz os recursos discricionários da Rede Federal do Ensino Superior em 16,5%, né, e essa porcentagem ainda tem mais cortes durante a tramitação da Pula 2021 no Congresso Nacional. Para quem não sabe, recurso discricionário seria o investimento necessário e básico, eu acho que todo arquiteto urbanista ou estudante de arquitetura urbanista também vai concordar comigo, que são as despesas para manutenção, como a água, a luz, a limpeza, a manutenção da infraestrutura, e tudo que a gente sabe que é para produzir conhecimento, como a Ana bem falou, precisa de espaço, né, pesquisa precisa de espaço, físico precisa de limpeza, precisa de um espaço para se produzir vacinas, então toda a nossa ciência, ela tem um espaço físico necessário, e esse recurso discricionário também engloba esses recursos básicos da infraestrutura, né, e ainda tem um bloqueio do MEC em certa porcentagem desses recursos que já estão cortados, ou seja, as universidades não tiveram acesso a todo esse recurso que foi colocado pela lei, o que causa, então, um efeito cascata de diversos impactos dentro das IFES, né, e gera manifestações nesse ano, que eu acho que é importante a gente colocar aqui exemplos para ressaltar a gravidade da situação da educação superior no nosso país, como o da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que chegou a mencionar esse ano, através da sua retora, que volta aos patamares de mais de 10 anos atrás, né, uma situação insustentável, onde se coloca que com muitos mais alunos, com muitas mais coisas fazendo, ainda com recursos que podem ser comparados com o de 10 anos atrás, a gente tem a situação da UFRJ no Rio de Janeiro, que chegou no momento, né, dos cortes que colocou que não ia, com os bloqueios ainda, também, dos orçamentários do MEC, que não ia conseguir chegar à metade do ano, e depois, com uma forte pressão popular, né, a gente tem que ressaltar o papel aí do movimento estudantil no Rio de Janeiro, o movimento dos professores, movimentos sindicais, né, que foram atuantes para defender, defender, né, a UFRJ, e houve liberação, mas ela só, de alguma parte do recorte, mas agora ela só consegue ficar aberta, né, se manter segura com esse orçamento até setembro desse ano. Então, nós temos esses ataques acontecendo em todo o país, e surge situações, como na Universidade Federal de Pelotas, o que ela chegou também a colocar esse ano, né, eu coloco esse ano por causa que, conforme vai passando, vai mudando os bloqueios, e vai mudando a situação da Universidade. Então, eu estou colocando uma conjuntura para a gente conseguir observar um pouco a situação de desespero que está o nosso exame superior. Mas, a UFPEL, né, Universidade Federal de Pelotas, ela colocou que o corte orçamentário ameaça assistência mantida com verba própria e impede incluir novos estudantes que pediram ajuda nesse ano centenas desses estudantes. então, isso é a gente falar sobre, primeiramente, como que a gente vai pensar no acesso, né, à universidade, como a gente vai pensar na inclusão, primeiro a gente tem que defender a própria instituição, a própria existência dela nesse momento. Mas, também falando, né, já de assistência estudantil, já como eu comentei isso, é importante lembrar que a gente tem o PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e nesse momento de pandemia, como eu coloquei, o maior desemprego que a gente está tendo, a gente está tendo o aumento das vulnerabilidades, os jovens, eles não estão fora dessa conjuntura, os estudantes, né, também que tem estudantes que não são jovens, não estão fora dessa conjuntura, são pais, são mães, perderem os seus empregos, eles estão tendo que lutar com tudo essa condição da pandemia que tem, foram retirados das suas universidades e muitos não têm a internet de qualidade, né, por causa da questão da pandemia, que não está ainda com vacina, então tem que manter o distanciamento social, então tem a internet, tem a questão de todas essas infraestruturas também do seu espaço local, né, e que no momento necessitam muito da assistência estudantil para a permanência na universidade, e a gente tem o PNAIS com uma redução aí de mais de 10%, né, 17% de 2020 para 2021, um aumento de pobreza e pressão da evasão que só aumentam, né, então eu quis dar essa introdução de conjuntura sobre o ensino superior no Brasil, nessa mesa, para a gente falar um pouco da arquitetura sobre o urbanismo e paisagismo, e é muito interessante a gente pode trazer a pauta, né, também da parte do ensino, da parte das cadeiras e todas essas partes de ferramentas curriculares, mas hoje eu preciso trazer que a principal pauta dos estudantes nesse momento é a própria defesa do ensino, lembrando que a educação é um direito do cidadão e da cidadã brasileira, né, ela não é um auxílio do governo, não é um serviço, ela não é um favor, ela é um dever do Estado, e nesse momento é muito importante a gente colocar que para a ciência desenvolver, para a gente conseguir dar respostas num país que é tão desigual, que tem uma desigualdade, que também os estudantes estão dentro dessa desigualdade, que eles querem acessar e têm o direito de poder acessar uma universidade, né, de cursar, eles também, dentro da universidade, a gente pensa formas, né, técnicas de desenvolver a ciência para responder as grandes necessidades do nosso próprio povo, e nesse momento de pandemia a gente conseguiu ver o papel importantíssimo que a universidade sempre teve, e na nossa área, mais do que nunca é importante a gente falar de saneamento básico, é importante falar de direito à moradia, no momento que a gente tem toda uma propaganda de ficar em casa, de laver suas mãos, a gente precisa falar que a população brasileira muitas vezes não tem acesso a água dentro da sua casa, muitas vezes não tem uma casa, e nós arquitetos urbanistas temos que pensar em técnicas, temos que fomentar a pesquisa, a extensão, e toda a relação da universidade, tanto garantindo a permanência do estudante dentro da universidade para pensar, então, as respostas e conseguir fazer que nosso ensino, que toda a qualidade, que toda essa infraestrutura que a gente cria da educação brasileira esteja a serviço da nossa própria população, né, então, já agradecendo aqui também esse momento de fala, não sei se eu passei muito do meu tempo, vou colocar aqui. Muito bem, Helena, muito obrigado por suas considerações, por sua análise, a situação do mundo, da educação, no nosso país, não está nada fácil, não, mas na nossa área, né, de arquitetura e urbanismo, que lidamos com o espaço, né, esse é o nosso objeto de trabalho, ainda tem uma peculiaridade a mais. Nós sabemos que, com a pandemia, o ensino remoto se tornou a única alternativa, mas, em compensação, essa alternativa, ela afasta estudantes professores e professores da experiência coletiva do ensino, da experiência coletiva e da experiência, da própria experiência espacial. Então, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês estão enxergando a questão, tanto da inclusão, quanto essa espacialidade, ou a ausência de espacialidade, a ausência de presencialidade no quadro atual, e quais os desafios que vão ficar para o futuro, inclusive, diante das lacunas que o ensino remoto vai deixar. Ele está substituindo porque é o que é possível, mas ele está longe de ser o ideal. Então, eu gostaria de ouvir, primeiramente, a Ana e depois a Helena sobre essas questões. Ana, com você. Colher, prazer em vê-lo, em revê-lo. Acredito, olha, que muitos desses pontos eu já abordei na minha fala, que são pontos que estão na minha cabeça aqui nesses últimos tempos. Eu, sinceramente, gostaria de ter uma resposta clara e objetiva porque eu só pergunto, mas eu não as tenho. Talvez eu tenha mais perguntas do que respostas. Eu penso que a gente deveria se ater a trocar experiência e discutir a exaustão esse momento por que passamos, os conceitos que estão aqui presentes, inclusão, materialidade, presencialidade, e, principalmente, o que nós vamos fazer com os estudantes que, em 2022, chegarão ao terceiro ano do curso de arquitetura, ou seja, na maior parte dele, no meio do curso, desconhecendo o que é a vivência universitária, não nos conhecendo, não conhecendo os colegas, pior, desconhecendo a cidade em que os cursos se inserem, e não tendo vivência dessas cidades, nem da que vive e nem da qual eventualmente vai estudar. Me preocupa também o fato que, apesar da nossa experiência de um se dar a partir da combinação dos nossos cinco sentidos, grande parte do que a gente tem conseguido fazer durante essa fase emergencial do ensino remoto, ela tem se dado sob a ótica de apenas um sentido, a visão intermediada pelo computador. E eu fico me perguntando como a virtualização do ensino de arquitetura e urbanismo, a priorização da visão e a consequente supressão das demais esferas do sentido, e que a gente sempre procura com os alunos, porque essa vivência urbana nós, muitas vezes fazemos com eles, como isso pode afetar a formação de nossos alunos, tendo como consequência o empobrecimento do ambiente construído e, mais do que isso, levando a uma desqualificação dos arquitetos e urbanistas no mundo profissional. Eu fico me perguntando também como nessa situação do país a gente pode formar profissional responsável, ético e socialmente engajado e não meramente reprodutor de imagem e completamente desconectado da realidade social urbana no país, porque não tem essa vivência. E eu fico pensando como imaginar que numa situação dessa eu vou formar um profissional para enfrentar essa mudança nessa sociedade líquida que nós vivemos no século XXI. Então, eu fico essas questões me movem no momento, mas se eu sou uma pessoa otimista, eu acho que eu acredito muito na força ao contrário da capacidade desses jovens estudantes e que junto conosco eles vão saber enfrentar esse e outros desafios que se coloquem a partir do termo da pandemia que uma hora há de acabar. Então, eu tenho muito mais perguntas e inquietações, não é, Golière? Eu acho que todos nós na área de ensino e no caso do ensino de arquitetura e urbanismo estamos com essas interrogantes, com essas perguntas. E queria também ouvir a opinião da Helena. a gente sabe além da questão do ensino de aprendizado, a questão que eu coloquei da ausência da vivência espacial e da presencialidade, em todo o movimento estudantil a gente sabe a importância dos encontros entre os estudantes de arquitetura e urbanismo. A FEMEA é famosa por promover acontecimentos, os seus encontros, os seus EMEAs, EREAs, EREAs e tudo mais, e quanta discussão e quanto crescimento cada um dos participantes tem ali. Então, é lógico, nós estamos fazendo o que a realidade nos permite nesse momento, mas temos que reconhecer que ficam lacunas. Como é que você está vendo isso, Helena? Você falou dos EMEAs, EREAs, já dá uma emoção aqui para a gente que a gente sente muita falta como estudante e acho como sociedade em si. Nós somos feitos de carne e osso, ocupamos o espaço fisicamente e necessitamos dessa interação social. E é, obviamente, que só junto com os outros que a gente consegue construir as possíveis realidades para o nosso futuro. Então, a gente sente muita falta do presencial e eu acho que a Ana tocou num ponto que é muito importante para a arquitetura e para o urbanismo, que é como pensar uma cidade se não está vivendo dentro da cidade. Como pensar um espaço, eu acho que isso vem para uma problemática que a gente tem que pensar sempre, que é, por exemplo, a ida no terreno, é conhecer a movimentação do entorno, para poder pensar um espaço a partir daquela realidade e que isso pode estar se perdendo. Pode estar se perdendo uma visão crítica de como se faz arquitetura e urbanismo. Nós da FENEA estamos continuando fazendo os nossos encontros de maneira virtual, mas sempre colocando a importância da defesa da vacinação em massa de toda a comunidade acadêmica para que a gente possa voltar sim às salas de aula, para que a gente possa fazer ciência com a melhor qualidade possível. o ensino emergencial remoto, ele foi dado simplesmente por causa que não tem condições da gente estar todo mundo num espaço de forma segura nesse momento, para ter estudante de arquitetura e urbanismo, para ter professor de arquitetura e urbanismo, tem que estar todo mundo saudável. Então, é nesse ponto que a gente pega que a questão da presencialidade é insubstituível, principalmente na arquitetura e no urbanismo, a gente pensa esse espaço para pessoas, espaço com as pessoas e isso é importante a gente ressaltar esse olhar, que a gente não pode ignorar nunca. E você colocou também uma questão da dificuldade do ensino remoto emergencial e eu acho que é muito importante que a Ana mencionou antes, nem todos os estudantes têm internet, nem todos os estudantes têm um espaço de estudo adequado, eu acho que como profissionais estudantes de arquitetura e urbanismo, a gente sempre pensa num espaço para que a pessoa consiga exercer essa atividade. Então, como tu vai exercer a atividade de aprender da educação se tu não tem um celular, se tu está tentando ver o projeto de um celular que é pequenininho, se o teu computador não suporta os aplicativos que são necessários, os programas são necessários para desenvolvimento da própria disciplina, se as casas de estudante muitas vezes estão superlotadas, estão sucateadas, então, a gente necessita de investimento nessa parte da permanência estudantil mais do que nunca, né? Então, a gente tem que disponibilizar meios de permanência, o espaço da universidade, o espaço da faculdade, ele tem que pensar não só no acesso, não só na hora de chegada, mas até o final, até a formação. É importante que todos os cotistas se formem, é importante que todos os estudantes se formem, e isso é pensar a permanência, e se eu pensar o ensino de qualidade também, né? De pensar em qual profissional a gente vai estar formando no futuro. Muito obrigado, Helena, por essa sua resposta, essa sua análise, e nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o professor Walter Caldana, para ele nos contar um pouco sobre a sua atuação na área de educação e como é que ele está avaliando a realidade do ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil, tanto a realidade já pré-existente, quanto essa realidade do ensino remoto e as perspectivas para quando a gente superá-lo e poder voltar a se encontrar fisicamente. É com você, Walter Caldana. Bem, muito boa tarde, boa tarde aos colegas, muito boa tarde, Rolhardo, muito boa tarde, Helena, Ana, é um prazer estar aqui nesse contexto de congresso, enfim, no entanto, enfrentando tantos desafios, tantos desafios emocionais, tantos desafios práticos, tanta coisa a nos agredir cotidianamente, de uma maneira que se elevou exponencialmente. A fala da Helena foi muito precisa, muito objetiva, muito clara, nós estamos enfrentando coisas visíveis e estamos enfrentando coisas invisíveis também, e estamos enfrentando coisas que a gente nem sabe ainda que já está enfrentando. É uma coisa, realmente uma situação muito interessante. Uma das coisas que eu sempre falo há anos para os meus alunos, certamente todos aqui falamos, que a arte da arquitetura é fazer a viagem entre o material e o imaterial, e isso é a essência da arquitetura, é a essência da nossa atividade de arquiteto, mas dessa vez lidar com essa imaterialidade da crise e com essas coisas que a gente ainda não percebeu a extensão, a gravidade da extensão, uma coisa que tem me chamado muito a atenção, o número de órfãos. Como é que essa sociedade vai lidar com essa quantidade de órfãos? São milhões de órfãos, como você lida com isso nos próximos cinco anos, dez anos? Isso é uma coisa que fica, não é? Mas, enfim, desculpem, eu estou aqui para passar uma mensagem otimista e não para mergulhar numa situação de depressão, de deprimente, mas isso, ser otimista também não é querer ver o mundo um mundo que não existe, os desafios são muito grandes. E na nossa área do ensino e formação da arquitetura, eu acho que os desafios que estão aí colocados pela pandemia, na verdade, precedem a pandemia. E acho fundamental que a gente perceba isso. As profundas alterações na estruturação do, vou falar primeiro do ensino, as profundas alterações na estruturação do ensino de arquitetura no Brasil, sobretudo no ensino de graduação, vem desde o final dos anos 90 e se aceleraram profundamente na primeira década dos anos 2000. Isso se vê, se percebe estatisticamente pelo número de escolas e pelo número de estudantes de arquitetura, mas isso é só a percepção estatística, porque o que nós temos que perceber é que isto decorre de dois ou três fatores que merecem a nossa atenção. A primeira, que não desrespeito apenas a arquitetura e o urbanismo, mas é a mercantilização do ensino, a mercantilização sem freios do ensino. E aí eu não estou me referindo a uma questão das instituições serem públicas ou privadas, mas eu estou me referindo à visão do ensino como serviço, como produto ou a visão do ensino como processo e compromisso social. E aí não interessa a origem jurídica da instituição, se ela é privada ou se ela é pública ou se ela é confissional ou se ela é comunitária, mas interessa como ela exerce a sua função social de difusora do ensino. E essa mercantilização do ensino nesses últimos 20 anos no Brasil atendeu a uma curva de crescimento exponencial que mudou toda a estruturação do ensino superior no Brasil, inclusive da arquitetura. Isso se reflete no número de escolas, sim, mas insisto, não só. Outra coisa no ensino da graduação que é muito importante, eu faço a mais absoluta questão de já trazer de cara a lembrança da nossa querida, queridíssima professora Maria Elisa, caríssima, algoliada, que eu sei que eram grandes amigos, uma coisa chamada condições de oferta. O que acontece é o seguinte, há 25 anos atrás, ou há 30 anos atrás, era caro para uma instituição abrir e manter um curso de arquitetura como era caro para os estudantes pagarem a mensalidade. Por quê? Porque havia a necessidade de condições de oferta materiais e também de condições de oferta de material humano muito grandes, muito fortes e muito compatíveis com o ensino de arquitetura. E hoje, nós perdemos a proteção das condições de oferta mínimas. Isso se reflete nas bibliotecas? Tá, se reflete nas bibliotecas, mas não só. Isso se reflete em laboratórios, máquinas e equipamentos, em toda a infraestrutura de conexão e comunicação. Isso se reflete nos ateliês, isso se reflete nas salas de aula, ou seja, condições de oferta materiais, mas isso se reflete também nas condições de trabalho dos professores. Isso nós temos que estar muito atentos, ou seja, a relação professor-aluno hoje, nos cursos de arquitetura, ela vem sofrendo e sendo agredida profundamente Brasil afora. Ora, inclusive, por falta de professores. Muitas vezes você tem colegas nossos que dão aula em três, quatro, cinco instituições de ensino, inclusive circulando por estradas pelo Brasil, alucinadamente, cidades próximas, vizinhas e etc., por uma questão de remuneração e também porque às vezes faltam até professores. então, e isso vai, eu vou ligar esta questão à questão da formação, mas, então, veja, eu queria dizer que esses desafios, eles já se colocam há um bom tempo, não estou vendo perspectivas de alteração significativa e, digo mais, a pandemia, ela, como em todos os campos, ela acelerou e escancarou um problema que já estava colocado. A questão, por exemplo, nas universidades públicas, a pauperização das universidades públicas de modo geral e dos cursos de arquitetura em especial é seríssima. A questão das cotas, colocar o aluno para dentro é fácil, como é que a gente vai colocar para fora? É um pouco o que a Helena estava colocando, quer dizer, como é que a gente sustenta uma política de inclusão? A política de inclusão não é abrir a porta, a política de inclusão é abrir a porta e manter, e isso não só nas universidades públicas, mas nas universidades privadas também. Nós temos ProUni, Fies e outros sistemas, mas, muito bem-vindos todos eles, mas, não basta, é o que eu digo, esses sistemas, no máximo, eles abrem as portas e nós corremos o risco num momento em que o país mergulha numa crise econômica, deles serem uma miragem e deles serem uma fábrica de frustração, ou seja, e aí, não que seja pior, quer dizer, jamais deixar de ter um ProUni, por exemplo, não é disso que estou falando, mas nós precisamos de que as políticas sejam mais efetivas e mais duradouras, tanto, insisto, nos ambientes de universidades públicas, quanto privadas, confeccionais e comunitárias. Então, esses desafios, como é que eu vejo a saída disso, feita essa, eu vejo a saída disso de duas formas, a mais importante de todas, do ponto de vista da profissão, é nós, na organização da profissão, a começar do CAL, passando pela pela Béia, FMA, e a B, as Béia, Feneia, etc, etc, entendermos que atividade docente é uma atribuição profissional como qualquer das outras atribuições profissionais. Ela não é nem melhor, nem pior, nem diferentona, e nem é um acaso, e nem é um complemento, não, ela é uma atividade profissional, é uma atribuição da profissão, é uma atribuição do profissional. Por que isso é importante? Porque a gente ainda vive um eco, por um lado, glamuroso, elegante, mas, por outro lado, um pouco desvalorizador da atividade docente, de que ela é um a mais, de que ela é um paralelo, de que ela é... Não, não é, e é fundamental que nós conseguimos ter essa compreensão. Por quê? Porque isso eu acho que vai nos permitir uma organização da atividade profissional docente. Esta é a primeira questão. A outra questão é que nós temos que avançar, retomar, sabe, aquela... Você se lembra, Goliardo, até porque, se não me falha a memória, você participou pessoalmente, você se lembra do giro pelo Brasil fazendo o levantamento das condições de oferta, da década de 90. Aí, recentemente, foi feito de novo. O inventário ABEA. Exatamente, é dele mesmo que eu estou me referindo. Nós temos que, urgentemente, urgentemente, fazer esse inventário, urgentemente. Isso é um projeto nacional, prioritário. Por quê? Porque nós não vamos fechar escolas. não se trata disso. Se nós temos 850 escolas e se elas aconteceram nos últimos 10 anos sobre os nossos olhos e se a política pública brasileira do ensino superior levou a isso, não é aí que nós vamos quixotescamente atuar. Mas, então, nós vamos entender essa realidade. O inventário é fundamental. Eu acho que, assim, nós temos muito o que fazer. O ensino remoto e a pandemia, eles só estão aqui para nos agredir ainda mais no sentido de falar, gente, vamos precisar pôr o dedo nessas questões todas e nessas feridas de uma maneira generosa, articulada e, enfim, vamos em frente. Obrigado, Caldana. Você já nos mostrou com a sua fala quanta coisa que a gente tem para discutir e talvez o tempo desse debate seja curto para tanta coisa, não é? E você falou muito bem das questões da oferta, das condições de oferta que acabam se refletindo nas condições de ensino e dos perfis e padrões. E temos muita coisa ainda do nosso ensino tradicional que não foram atendidos. Mas, hoje, a gente tem o seguinte, o caráter é imprescindível do ensino presencial, onde os estudantes estão imersos em espaços urbanos e arquitetônicos, que são o próprio objeto de estudo e de atuação do arquiteto e urbanista, os espaços, eles constituem uma grande discussão na educação atual. Estão relacionados aos aspectos materiais, espaciais, ambientais, tecnológicos, socioculturais e, através, principalmente, de experiências coletivas. Bom, eu gostaria que vocês, a começar pela Ana Goss, grande amiga e colega batalhadora das causas do ensino no âmbito da ideia, explicassem se há riscos na substituição dessa modalidade de ensino aprendizado voltada ao saber fazer, essa que a gente conhece, desenvolve, sabe que tem problemas, mas sabe como enfrentar, por essa outra distância permitida pela atual legislação e da... ... ... ... ... se podem acarretar ao ensino e, como consequência, a sociedade, irão ter consequência futura nos profissionais, na sociedade que vai atender esses profissionais. Então, começando pela Ana e, depois, a gente segue com os demais colegas. Bom, mulher, eu tenho cá para mim que um curso 100% online, da maneira como ele coloca no Brasil com a reprodução, é um lado infinito onde aulas, sem laboratórios, sem canteiros, sem vivência urbana, além de ele reproduzir o modelo pedagógico ultrapassado, ele não permite a produção ou a construção de absolutamente nada, é uma repetição atrás da repetição. e eu acho que o ensino universitário, como eu já falei, ele tem um caráter formal ser humano e não apenas o profissional. Então, me parece que essa questão do 100% online, ela não estimula o livre pensar, ela não estimula a revisão de conceitos e tudo isso acaba se contrapondo à sociedade que a gente está e às necessidades que a gente está vendo. Mas, nesse ponto, eu queria colocar nessa discussão um outro ponto que diz respeito à capacitação docente nos cursos de arquitetura e urbanismo. Quando a gente fala sobre qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo, a gente fala na ausência e insuficiência de estrutura, nas irresponsabilidades das instituições de ensino superior, nos alunos, mas pouco, muito pouco, a gente fala na qualificação do arquiteto e urbanista enquanto docente. Como a gente diz por aí, a gente dorme doutora e a quadra professor. Nós não qualificamos nossos alunos na pós e muito menos na graduação. No entanto, para mim, a falta de preocupação com uma formação docente para a educação superior é um grande indicativo de como a questão da formação do homem nesse nível educacional é pouco evidenciado. As instituições, de forma geral, permitem que nós, professores, aprendamos a ministrar a aula por meio do acerto e erro, ensaio do acerto e erro, desconsiderando a responsabilidade de formação do aluno que a relação docente envolve. E aí, eu queria citar um trechinho de uma professora titular aqui da Faculdade de Educação na Unicamp, Elizabeth Pereira, que ela fala o seguinte, abre aspas, A experiência de ensinar e aprender é única e se diferencia em cada situação pedagógica. Cada sala de aula é única, com diferentes alunos e situações específicas. A docência é uma atividade social e é direcionada de forma dialética pelo e para os valores culturais de determinada sociedade em determinado contexto. No entanto, o que se processa na relação professor-aluno conhecimento ultrapassa os limites do espaço da sala de aula e do tempo histórico em que ocorre a relação. É uma relação de reciprocidade onde professor e aluno se formam e se transformam. E eu me pergunto se dá para imaginar essa reciprocidade online. Acho que eu respondo a sua pergunta com sonoro. Não, não é possível formar alunos de arquitetura e urbanismo sem vivência urbana, sem a vivência cotidiana sem a relação professor-aluno. Essa é a minha opinião. Obrigado, Ana. E eu já passo a bola para o Caldana nessa mesma questão. Olha, acho que as coisas, as colocações da Ana foram precisas. e eu gostaria de dizer o seguinte, nós temos algumas coisas que estão aí colocadas. A primeira delas, e aí eu vou falar como professor, como arquiteto e professor de arquitetura, como arquiteto que exerce a profissão comercialmente e hoje, temporariamente, como conselheiro do Caldano. O que se passa é o seguinte, as novas tecnologias, elas existem, estão aí, estão ofertadas, como qualquer outra técnica que nos é colocada como possibilidade de uso, a proteção há 100 anos atrás ou qualquer outra coisa dessa natureza, enfim. O que se passa com especificamente a questão do ensino à distância, me parece, e aí eu vou falar do ensino à distância mesmo, é que ele está sendo implantado na nossa área, nos nossos cursos de graduação, de uma maneira absolutamente equivocada, na melhor das hipóteses, ineficiente, com toda certeza, e que não foi negociada. Ele está respondendo apenas aos objetivos estratégicos e mercantis que está dado pela política geral do ensino superior. só que as especificidades da nossa área estão nos colocando numa situação absolutamente inconveniente e que inclusive não tem a ver com a nossa formação que é dizer não a uma questão que pode ser muito bem-vinda. Então, num país do tamanho do Brasil, eu ter as questões de conectividade, de comunicação, de disseminação do conhecimento, de difusão do conhecimento, eu não posso dizer não, eu sou contra isso, nós estamos sendo colocados nessa situação de uma maneira ardilosa, ou seja, o ardil é esse, a gente não pode cair nessa armadilha, a Ana colocou muito claramente, quer dizer, nós temos que ver, nós temos que verificar o seguinte, qual é o uso de instrumentos tecnológicos que são cabíveis na formação do arquiteto urbanista brasileiro que atenda às gravíssimas necessidades, urgentíssimas necessidades da nossa sociedade. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente não pode cair no ardil do ser contra no sentido de deixar transparecer para a sociedade que nós estejamos defendendo um ensino conservador elitista anacrônico ou coisa que o valha. Não se trata disso. Se trata de defender, no meu modo de ver, que o uso de ferramentas atualizadas que vão dos tablets celulares, software sofisticados de modelagem, sistemas de comunicação, CNC, impressoras 3D, etc., que o uso disso garanta a formação de um arquiteto urbanista capaz de dar respostas às urgentes necessidades da sociedade brasileira, urbanizada a índices de 90%, 87%. É esta que é a questão. E isto vai demandar de nós uma mobilização e uma articulação muito séria, severa, de compreensão desse instrumento para possibilitar uma negociação com a própria sociedade. As atividades que são exercidas de modo presencial interessam para a formação do arquiteto? Quais são? Como são? Com que frequência? qual é a relação professor-aluno? Qual é o tipo de atividade que é desenvolvida? Qual é o tipo de especificidade? Ou seja, então estas questões é que são, no meu modo de ver, a nossa prioridade. É claro que nós não podemos aceitar o ensino à distância da maneira como ele está colocado para nós. Não tem como. Não tem como. Obrigado, Caldana. E agora eu queria ouvir do ponto de vista dos estudantes que são aqueles que estão recebendo essas inovações para o bem ou para o mal. O que você considera para a gente, Helena? Bom, como o Caldana colocou, muito bem colocado, a gente tem que começar primeiro pensando qual é a função da universidade e da faculdade. Para que existe? Por que a sociedade ao seu longo histórico definiu que a população tinha que parar um tempo para estudar, para desenvolver? Entendeu? Por que que isso existe? Então, a universidade, ela existe, que tem um tempo que você separa para estudar, para desenvolver técnicas, para desenvolver ciência, para responder às necessidades da sociedade, para melhorar a qualidade de vida da sociedade. e como a arquitetura e o urbanismo pensam espaço, eu acho que a gente tem que partir do princípio que é necessário para você pensar o espaço, para você viver o espaço, para você conceber novas técnicas para aumentar a qualidade de vida do povo. E quando a gente se faz essas perguntas, a gente vai diretamente para o caminho da pesquisa, da extensão, em que olha para a sociedade, para a realidade que tem vivência dentro desses espaços, presencialmente, que olha para a situação desse país tão desigual e que a gente vai ter que analisar ela, entender ela de perto para conseguir pensar em respostas, em técnicas, em funções, em uma demanda de coisas que a criatividade necessita, porque a criatividade não é dom, ninguém nasce arquiteto, não é uma coisa assim natural, é um desenvolvimento, isso tem técnicas, então a gente tem que olhar para a pedagogia e ver quais são as técnicas pedagógicas que tem qualidade, porque a faculdade ela não existe para te dar um diploma, não é essa função social de uma universidade e de uma faculdade, não é um diploma, é que tu desenvolve técnicas para responder as necessidades da população, então tu precisa saber qual que é a técnica de ensino que consegue te dar essa resposta, que consegue desenvolver a técnica da arquitetura e do urbanismo para outras pessoas, então claro que a gente tem dificuldades no nosso país e como eu coloquei ainda são poucos que conseguem acessar ao ensino superior no nosso país, mas a resposta para esse problema é o investimento sim em educação, é aumentar a educação de qualidade, investir em pesquisa, extensão dentro das comunidades, a gente tem o problema de saneamento básico, a gente tem o problema de comunidade de vilas, a gente tem o problema do déficit habitacional brasileiro, a gente tem diversos problemas que a gente tem que pensar e tem que resolver, né, e a gente só vai conseguir fazendo isso investindo de maneira qualificada na educação, né, então se os problemas presenciais como o Caldana colocou, como vários aqui colocaram, né, no ensino presencial temos sim problemas, precisamos qualificar os nossos professores, a gente tem toda a questão da inclusão, né, então a gente tem que falar sobre racismo, a gente tem que falar sobre machismo, a gente tem que entender como que isso se configura estruturalmente na nossa sociedade, nas nossas cidades, para pensar soluções, para a gente conseguir ter uma visão crítica dentro da arquitetura e do urbanismo, a gente tem a questão da diferença social no Brasil, então antes ainda da pandemia, tinha gente que não tinha computador, que já tinha os programas, antes da pandemia, ainda tinha que imprimir os nossos projetos e que 60 reais, 100 reais, coisa assim, numa única tarefa, a gente tem que pensar que a população pobre tem o direito à educação, então a gente tem que investir em acesso para essa população, para que ela consiga se manter e permanecer na faculdade, ela também participe desse debate, para a gente conseguir desenvolver com melhor qualidade, com uma visão da realidade, partindo da materialidade, que existe, utilizando softwares, a tecnologia mais avançada, que são desenvolvidas, e aí é que a gente tem que se perguntar, onde são desenvolvidas as tecnologias mais avançadas? Tendo a pesquisa dentro da extensão em que a gente volta tudo dentro e sendo qualidade, para a gente poder desenvolver novas técnicas, novos softwares, novas super máquinas, novas formas de construção, e todas essas possibilidades que só o futuro vai nos ter as respostas, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da população como um todo. E isso é importante a gente colocar, principalmente na realidade brasileira, que é tão desigual. Eu estou reforçando esse ponto por causa que a gente não tem como pensar numa sociedade onde todos têm as mesmas coisas, onde todos vão ter o mesmo nível de internet, onde todos vão ter as mesmas possibilidades de vivência. E a gente tem que construir esses espaços que dêem as possibilidades com equidade para desenvolver os melhores profissionais possíveis para a gente conseguir responder a todas as demandas que a sociedade nos pede, que a gente responda. Então, a visão da FENEA é que a única saída para todas as perguntas levantadas dentro dessa enquete em como a gente conseguir uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma equidade dentro dessa, é o investimento na educação, é a defesa da educação e de todos os segmentos aqui das entidades que a gente está se colocando para defender a educação, para defender a pesquisa, a extensão, e que a gente consiga melhorar ao longo dos anos e possibilitar que todos tenham acesso à educação de qualidade. Agradeço aos três colegas, agradeço a oportunidade de termos tido esse debate de alto nível aqui no Congresso da União Internacional dos Arquitetos, e gostaria de lembrá-los que o nosso debate sobre educação e arquitetura e urbanismo ainda não terminou. Eu chamo agora o colega Tiago Rosman da Silva, que é o presidente do Cal Rio Grande do Sul, para mediar para a gente uma discussão sobre como a academia está preparando os novos profissionais para atuar na sociedade e os principais desafios que encontro no mercado de trabalho através da mesa Educação em Arquitetura e Urbanismo, a profissão e a sociedade. Obrigado, Helena, obrigado, Caldana, obrigado, Ana, e obrigado a todos que estão aqui com a gente participando desse debate. Um grande abraço. Olá, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas, meu nome é Tiago Rosman da Silva, sou presidente do Caldo Rio Grande do Sul, nesse exato momento licenciado, mas exerço a presidência do Caldo Rio Grande do Sul nessa gestão e vou mediar essa segunda parte da nossa conversa de hoje. Gostaria de agradecer a audiência de todos que nos assistem, convidá-los para continuar com a gente, debater sobre educação voltada à formação de arquitetos urbanistas. Vamos abordar agora como a academia está preparando os futuros profissionais e como eles interagem com a sociedade e com o mercado de trabalho depois de formados. Aproveito para convidar todos a acessarem o QR Code, que está aqui, aqui no vídeo, e conhecer um pouco mais o trabalho da nossa Federação Nacional de Arquitetos e da luta sindical dos arquitetos brasileiros. Gostaria de fazer uma introdução aos nossos convidados, Ana Cláudia Cardoso, Ângelo Marcos Vieira de Arruda e Maribel Aliaga. A Ana Cláudia é professora titular da Universidade Federal do Pará, graduada em 1991 pela mesma universidade, mestre em planejamento urbano pela UNB, PhD em arquitetura pela Oxford Brookes University e 2002, bolsista do CNPq desde 2010. Atuou na capacitação de movimentos sociais, na administração pública, na pesquisa multidisciplinar. Coordenou o curso de graduação e o programa de pós em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Pará e é atualmente diretora da ANPARC, a Associação Nacional de Pesquisa e Arquitetura do Brasil. Nosso colega Ângelo Marcos Vieira de Arruda, arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado pelo PROPAR aqui do Rio Grande do Sul, onde eu me encontro nesse momento, doutorado pela Universidade Federal do Mato Grosso, é professor aposentado, possui 12 livros publicados, centenas de artigos, oito pesquisas em arquitetura que consolidam seu trabalho, além das músicas e dos discos e da atuação cultural destacada recentemente. Atualmente é membro do Conselho Consultivo da FNA e vice-presidente do IAB de Santa Catarina. O Ângelo está atualmente com residência em Florianópolis. E Maribel Aliaga, nossa colega também arquiteto e urbanista, professora da FAO da Universidade de Brasília desde 2008, mestre em teoria da arquitetura e urbanismo aqui pelo PROPAR da URGS também, doutor em teoria e história da arquitetura pelo UNB, feminista e pesquisadora do Observatório Amar E Linha. Então, temos aqui uma colega de Belém, um colega de Florianópolis e uma outra colega de Brasília. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou seguir colegas nessa ordem para uma fala de cada um de vocês de oito minutos, iniciando por ti, Ana Cláudia. Então, fica à vontade, te passo a palavra. Eu aviso quando faltar um minuto para que a gente faça essa introdução, cada um tem uma fala de introdução. Tá bom? Muito obrigado, Ana Cláudia. Está contigo a palavra. Gente, eu gostaria de saudar a todos, os que estão aqui conosco na sala e os que estão nos assistindo. Dizer que é um grande prazer, é uma honra estar aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente. Uma operação mágica. Desculpa. Pergunto se funcionou. Sim, estamos vendo. Está ótimo. Então, eu gostaria de falar de um lugar muito específico, que é da região norte. Mas, para eu conseguir dar uma noção do que significa o ensino da graduação aqui na região, eu precisava mostrar para vocês os dados da ABEA, que meio que nos colocam um panorama do Brasil. Então, percebam aqui, por exemplo, a grande concentração de cursos nas regiões sudeste e sul, de quantidade de cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. E a presença das universidades públicas por todo o país. E aqui a gente vai observar nesses gráficos o quanto nós temos a concentração na região norte, centro-oeste e nordeste de presença das escolas nas capitais. Então, no sul e sudeste, esse panorama é um pouco diferente, é bem mais distribuído, particularmente em Santa Catarina. O que eu estou trazendo isso? Para mostrar para vocês que nossa formação é muito metropolitana. E se a gente olhar aqui a distribuição dos afiliados da Amparc, nós vamos ver que ela também confirma, isso confirma o aspecto muito metropolitano daquilo que a gente pode oferecer como formação continuada. E é importante falar da pós-graduação porque ela constitui para nós os fóruns de diálogo entre pares, enfim, divulgação das pesquisas a partir dos eventos, das publicações, das premiações e cada vez mais integrando a graduação com as premiações de TCC, trazendo para dentro aquilo que pode ser a linha de trabalho da articulação em ensino, pesquisa e extensão. Então, eu queria também rapidamente mostrar que a nossa base é muito europeia, masculina, é a base de formação, acho que a Maribel vai concordar comigo nessa hora e muito articulada a essa realidade metropolitana da sociedade industrial. Então, a gente tem ótimas referências, eu coloquei algumas aqui, mas quando a gente se depara com aquilo que foi a formação de uma área como a Amazônia, a gente se surpreende porque nós vamos observar que até 1500, nós tínhamos aqui uma experiência de 10 mil anos de ocupação da floresta com uma concepção de vida em relação a essa floresta muito peculiar e bastante diferenciada. Ocupação com assentamentos pequenos, bem distribuídos, com uma articulação com a natureza em ingrediente, ela completamente integrada, enfim, então isso aqui é uma contribuição da pesquisa da arqueologia para nós e não por acaso a gente chega hoje no Pará, por exemplo, que é de onde eu falo, e se eu pegar esse recorte aqui ampliado, eu mostro para vocês uma série de tipologias diferentes de cidades, então a metrópole nem está aparecendo aqui e o que vocês veem em verde são as comunidades, que são as micro-redes que ninguém enxerga como se isso não existisse, as nossas cidades são sempre pequenas, elas têm uma tradição histórica de beira de rio, articulada aquele conhecimento ancestral indígena, as localidades estão na beira de rio e o governo federal brasileiro quando faz a colonização da Amazônia a partir dos anos 50, 60, traz a estrada e uma série de projetos e essa lógica da industrialização e isso tem criado uma série de contrastes e eu também diria conflitos que em alguma medida foram mediados pela Constituição brasileira que viabilizou a Constituição de mosaicos em terras públicas que era o que prevalecia na Amazônia e esses mosaicos eles estão na escala dos estados aqui eu tenho só o do Pará porque não seria possível mostrar os detalhes então vocês veem que as sedes municipais são esses losangos cinzas e uma miríade de localidades em azul terras indígenas assentamentos aqui vocês tem uma porção mais ampliada na região de Santarém e quando eu amplio eu peguei aqui o caso de Santarém eu vou ver a mancha urbana de Santarém e como esse mosaico se articula então aqui um assentamento agroextrativista na poligonal laranja eu vou encontrar aqui uma APA na poligonal verde e vou encontrar uma área que é reivindicada como terra indígena pelo povo Borari que é o ocupante originário de Alter do Chão todo mundo já ouviu falar na praia de Alter do Chão até coloco uma foto aqui eleita como uma das boas mais bonitas do mundo enfim mas a gente observa aqui que há uma situação de assimilação pela cidade de áreas quilombolas como essa poligonal vermelha áreas ribeirinhas áreas indígenas e isso é muito a cara da Amazônia então aqui nós vamos observar inúmeras formas de se relacionar com a materialidade da vida então aqui eu coloco para vocês uma comunidade indígena uma aldeia indígena amazonense eu vou colocar aqui uma comunidade quilombola da região da Calha Norte em Oriximinar aqui uma vila ribeirinha e olha como essa vila ribeirinha da estiva já vai criando híbridos aqui é uma brincadeira de carnaval um bloco de sujo com estiva de concreto a gente vai observando que em alguns lugares como a Fuá onde ainda há uma grande parcela da população vivendo fora da sede é essa paisagem vocês veem aqui o rio como a rua essa foto linda do Luciano Tomazelli e essa aqui é uma experiência da maré lançante então é uma cidade toda construída sobre deck de madeira e quando a água enche é uma festa então o espaço público tem uma outra conotação um outro caso lá em Iranduba em Manaus na região metropolitana de Manaus a comunidade do Catalão que é toda flutuante essas pessoas trocam os seus vizinhos elas criam aqui inúmeras estratégias muito flexíveis de dissolução da quadra aí isso tudo está colocado em contraponto às intervenções que chegaram com a ação do governo militar então a CVRD que depois vem se tornar Vale por exemplo constrói aqui uma companhia lá no meio da floresta de Carajás isso aqui é uma expansão urbana feita pela prefeitura e novo repartimento então que é uma área que foi atingida pelo Lagos do Curuí e aqui vocês tem Belém para quem conhece sabe que é possível conhecer uma Belém europeia e uma Belém que é assim meio quase que o espaço da Índia enfim então eu tenho baixadas em Belém sítios alagadiços que foram completamente ocupados pela população que precisou sair da Amazônia e isso tudo faz com que Belém seja uma cidade com mais de 50% da sua extensão de produção informal então tudo isso são desafios para a formação que tem sido muito padronizada e ainda mais hoje com redes de escolas privadas que tem currículo padronizado enfim então isso cria para nós uma necessidade de realmente oferecer na pós-graduação esse enraizamento então isso a gente vem fazendo no nosso caso aqui eu tenho quase 30 anos na UFPA e tenho 10 da pós-graduação então a gente já aprendeu que é preciso caracterizar e oferecer isso tudo em atividades de ensino pesquisa extensão que estão buscando colocar em equilíbrio a busca da tecnologia física mas também social a compreensão dos processos dos agentes enfim situar uma arquitetura e urbanismo numa região onde as coisas não estão definidas há muitas disputas e é preciso a gente entender que a população é o nosso maior aliado para a coprodução e quem sabe a produção do uma arquitetura e urbanismo insurgente gente muito agradecida pelo espaço eu encerro aqui muito obrigado Ana parabéns pelos 8 minutos a dificuldade de a gente condensar em pouco tempo passo imediatamente para o Ângelo Ângelo para ti também 8 minutos nós avisamos no chat Olá a todos quero aqui cumprimentar o colega e amigo Tiago que está coordenando essa sessão as colegas Ana e Maribel e imaginarmos que nós estamos falando nesse momento dentro de um congresso mundial de arquitetura da UIA envolvendo o IAB o CAL a FNA as entidades colegas homens e mulheres formados em arquitetura estudantes de arquitetura e a mesa da qual nós estamos participando ela está se predispondo a discutir educação formação e sociedade acabamos de ver um lado do nosso país que a colega Ana nos mostra que a gente acha que a gente conhece o Brasil e aí ela mostra um recorte amazonense amazônico da formação do território e por conseguinte indaga se essa formação que estamos dando nos cursos de arquitetura da região norte eles são capazes de surpreender as famílias os usuários os moradores os governos dessa região eu venho aqui com uma outra perspectiva eu nasci no nordeste me formei em Recife na década dura dos anos 70 e me mudo para Mato Grosso do Sul num momento muito peculiar quando o estado estava nascendo e portanto o estado tinha separou-se o Mato Grosso norte e Mato Grosso sul e surge Campo Grande como capital eu chegando lá da década de 80 e poucos anos depois começamos a montar um curso de arquitetura numa universidade privada eu fui professor dessa universidade durante 20 anos e depois eu passo no concurso e vou ser professor no novo curso de arquitetura da universidade pública da universidade federal me dedico à área do ensino durante 34 anos na região centro-oeste Mato Grosso do Sul e há três anos eu estou residindo em Florianópolis no sul do país portanto eu sou um migrante que está descendo eu saio do nordeste vou para o centro-oeste e agora eu estou no sul passando portanto por três realidades uma onde eu me formei a outra onde eu eduquei e a outra agora essa última onde eu estou morando mas continuo ativo seja no conselho de arquitetura seja no sindicato seja no IAB e ativo na discussão do que estamos tendo de formação neste momento neste quadrante do século XXI e o que é que a sociedade na outra ponta está assistindo esse processo de construção da educação em arquitetura e urbanismo Ana os dados do CAL dos cursos de arquitetura existentes no país hoje são escandalosamente gigantescos em relação a dez anos atrás quando o CAL foi instituído e há vinte cinco anos atrás quando a gente estava no processo inicial de construção digamos assim mais forte do conselho da arquitetura então a gente tem hoje números gigantescos de quantidade de instituições de ensino com esse perfil que você mostrou uma predominância sul-sudeste mas a universidade pública ela é uma linha no país inteiro pouquíssimos cursos de arquitetura foram criados em instituições públicas nos últimos vinte anos aqui eu dei aula é uma delas em Mato Grosso do Sul depois se criou a Federal de Goiás e vamos lembrando aqui de uma outra provavelmente daquelas universidades que o governo Lula e Dilma criaram em setores do país mas em capitais do país foi exatamente Mato Grosso do Sul e Goiás e Mato Grosso na região centro-oeste que receberam instituições de ensino de arquitetura e urbanismo públicas portanto a gente tem um quadro muito digamos assim adverso do outro quadro que eu vou mostrar que eu vou apontar para vocês agora que é a quantidade de estudantes que se formaram nesses dez anos de Cal e a quantidade de arquitetos que estão militando nas ruas nas cidades no campo no setor público número esse que já passa de 220 mil colegas e claro dentro desse universo de 220 mil colegas tem um outro gigantesco universo dos estudantes de arquitetura e urbanismo da educação à distância das chamados cursos em arquitetura e urbanismo em EAD que os números são também impressionantemente gigantes algo em torno de 80 a 90 mil profissionais que estarão batendo na porta da justiça antes de bater na porta do CAL porque o CAL já disse que não vai habilitar estudantes vindos da graduação à distância então nós temos aí este universo por fim a gente tem uma sociedade que anda mais exigente que anda mais complexa que anda mais tecnológica que anda olhando para o Google o tempo inteiro então a profissão de arquiteto e urbanista tem que dar respostas rápidas àquilo que essa sociedade seja de qual classe social for se você vai projetar para uma categoria de baixa renda o colega que está saindo da universidade ele tem que ter um repertório voltado para esse segmento se o colega vai trabalhar num nível de alta renda essa alta renda tem exigências digamos assim muito altas da tecnologia e a grande pergunta é os cursos de arquitetura estão executando a sua formação com este olhar ou a gente continua amarrado e agarrado ao chamado currículo tradicional aquele mínimo de 3.600 horas de um conteúdo que todo mundo veja um pouco de projeto de paisagismo etc etc e acabe completando portanto as diretrizes curriculares eu acho que esse para mim hoje essa para mim hoje é a grande questão parece de longe que a gente tem e eu estou encerrando a minha parte a gente tem um número excessivo de cursos de arquitetura do ponto de vista da criação mas a gente não tem pesquisa em qualidade do ensino de arquitetura versus a sociedade em discussão a gente tem aí algumas coisas para chegar a algumas questões mas nada que a gente possa fechar um diagnóstico era isso Tiago Obrigado Ângelo por essa introdução passo imediatamente para Maribel oito minutos Maribel por favor Muito bem boa noite boa noite colegas agradeço também estar participando dessa mesa é muito importante poder dividir esse espaço com pessoas tão diferentes de tantos lugares desse Brasil que é tão grande eu vou começar pelos números para não me perder no tempo o Ângelo acho que deu a dica quando me fizeram essa pergunta os estudantes estão preparados para o mercado eu sempre me incomodo muito porque o mercado é muito cruel então preparar para o mercado não é educar penso eu mas a gente vai chegar segundo o Enad de 2019 e eu participei dessa comissão do Enad são 723 cursos no Brasil que participaram dessa última pergunta destes 90.5 instituições particulares porque claro quando eu comecei minha lição de casa eu ia falar assim não porque a universidade pública é que é o must mas 90 mais de 90% da população dos nossos estudantes vem de escola particular sendo que no sudeste a proporção é ainda maior ela é de 93.5 um dado interessante que eu vou citar um relatório porque eu sou feminista mas o relatório fala por mim constatou-se que os estudantes eram em sua maior parte do sexo feminino na verdade nós estamos chegando a quase 70% né então os números do tal hoje tem uma defasagem de pelo menos 10% isso é importante também que se diga a maior parte das moças porque eles dividem isso por faixa etária são mulheres na sua primeira graduação então são moças e são jovens as nossas estudantes seja de instituições públicas ou privadas uma coisa que é importante a gente perceber também é que só 8.8 elas dos alunos que responderam a Enad vem de formações técnicas cursos técnicos de ensino médio ou seja 87.2 vem do ensino médio tradicional das escolas públicas 50% dos alunos vem de escolas públicas e 38.5 das alunas vem de escolas públicas então são dados que são importantes para a gente ter uma ideia de quem são os nossos alunos para que depois a gente possa pensar melhor que profissional também nós teremos um dado que eu achei interessantíssimo é que os pais de os pais homens dos nossos alunos e alunas 71% tem no máximo ensino médio 61% das mães ou seja nós temos mães mais qualificadas o que é sempre um alento a renda familiar de aproximadamente 60% não passa de 4 salários mínimos e meio renda familiar ou seja 4.293% na época do relatório boa parte dessa renda se nós consideramos que 90% da nossa população é de escolas pagas boa parte dessa renda fica comprometida com o pagamento da mensalidade eu fiz essa explanação toda e tomei metade do meu tempo para voltar quando eu me fiz essa pergunta eu disse não vou defender a escola pública porque hoje eu sou professora desde 2008 da Universidade de Brasília antes da Universidade de Brasília dei aula na URGS depois da URGS eu dei aula na Unemate no Mato Grosso já andei também por São Paulo dando aula em cursos tecnológicos mas eu estudei na Belas Artes de São Paulo ou seja eu sou oriunda de uma escola particular na época só tinha três escolas USP Mackenzie e Belas Artes hoje é um número que eu nem tenho a conta mais de 300 cursos em São Paulo também fiz um pouco a minha lição de casa aproveitando o que a Ana falou quando a gente fez a sucupir aqui para o nosso curso de pós-graduação eu fiquei com os egressos então quando a gente se pensa no mercado possível dos que são os nossos egressos bom vários deles voltam para a pós-graduação no caso da ONP nós temos alguns níveis de educação continuada outros deles voltam para um curso de especialização depois eles vêm para o mestrado e seguem para o doutorado um levantamento fundamental é o seguinte quase todos os cursos de Brasília ou todos os cursos de Brasília tem no seu quadro docente maioria dos alunos egressos de graduação da ONP ou formados na pós-graduação da ONP então eu não posso falar mal dos meus colegas porque a culpa também é minha a formação também é parte da nossa casa no governo nos ministérios em toda a parte ministério da cidade IFAM em todos em todo o ministério a Universidade de Brasília tem os seus tentáculos ou os seus egressos dentro da dentro da esfera pública então nós acabamos formando alunos e egressos para essa esfera também então quando alguém me pergunta e essa é a pergunta que retumba sempre na minha cabeça qual é o profissional que nós estamos formando para o mercado eu lembro que há 25 quase 30 anos atrás quando eu ia para as minhas aulas de projeto encerrando quando eu ia para as minhas aulas de projeto o professor sentava sentia um cigarro era delicioso o que se filmava na sala acendia um cigarro e dizia assim este semestre vamos projetar um banco hoje meu trabalho como professora de projeto inclui pesquisa ensino e extensão então nós estamos mudando muito mas o que eu quero dizer é que a sociedade está mudando muito e mudou muito rapidamente neste retrocesso depois do golpe então nós precisamos nos preparar sim os pobres chegaram na graduação e os pobres e filhos de imigrantes como eu chegamos na pós-graduação e no ensino então a universidade tem que abrir o olho porque nós somos diferentes não somos mais elite eu agradeço a todos obrigado Maribel muito obrigado acho que foram introduções excelentes eu fui à medida que vocês foram falando eu fui modificando um pouquinho aqui as perguntas também para colocar ou seja para colocar algumas provocações inicio por ti Ana Cláudia fazendo o registro que tu é a nossa conselheira federal suplente do Caldo Pará então minha colega de Cal gostaria a partir do que tu comentou ou seja quais são os desafios desse recém-formado desse jovem arquiteto que ele enfrenta hoje e se esses desafios eles são universais no Brasil ou se a gente tem particularidades regionais que sejam significativas bem obrigada Tiago eu acho que a gente tem desafios de compreensão da nossa sociedade esse aí é o ponto de base então essa mudança que nós tivemos com a lei de cotas em 2012 que traz o aluno cotista no nosso caso aqui na UFPA indígena quilombola ou que tem algum tipo de vulnerabilidade social e também temos os deficientes físicos essa é a política da UFPA isso coloca um questionamento eles dizem assim eu gostaria de poder fazer exercícios que sejam relacionados a minha realidade então isso ainda é um processo de discussão de adaptação enfim do nosso corpo docente mas eu gostaria de ressaltar que no nosso caso os alunos fazem os eventos na escola discutem apresentam suas pautas e de alguma maneira isso vai reverberando e tem mobilizado os nossos projetos de pesquisa extensão enfim e a gente sabe que isso nem sempre acontece nas universidades que não são públicas e aí é que está a nossa preocupação e quando a gente pensa a possibilidade de um ensino à distância que sequer permite o contato para uma discussão mais fina dessa realidade sem que a gente possa fazer as atividades de campo sem que a gente possa realmente se certificar de que a pessoa está desenvolvendo o olhar aí a gente observa que há muitos desafios ainda a serem colocados a serem atendidos pelo nossa área e eu penso que isso é universal mas eu creio que na Amazônia nós temos ainda mais peculiaridades no sentido dessa diversidade ser muito maior então a gente vai encontrar municípios no estado do Amazonas onde 70% da população não fala português a gente vai encontrar pessoas que dependem da biodiversidade que trabalham com a terra as plantas e tal e isso está sendo completamente devastado as águas contaminadas por metais pesados em decorrência da mineração então a gente está observando um apagamento está acontecendo um epistemicídio aqui em função da inviabilidade de se prosseguir determinadas práticas e modos de vida então quando a gente vê que na nossa escola se trabalhar menos com madeira do que a gente vê trabalhar na UNB a gente começa a compreender que tem alguma coisa errada mas assim a intensidade é diferente somente no Brasil acho que os problemas são muito parecidos Obrigado Ana Cláudia Ângelo e Maribel se quiserem comentar e vocês fiquem à vontade e façam um sinal e a gente vai vai estabelecendo o debate aí também se quiserem comentar essa questão da universalidade da formação Maribel por favor Bom eu fui coordenadora de curso na UNB durante cinco anos a UNB tem uma peculiaridade incrível como ela é muito central nós recebemos alunos de todo o Brasil eu acho que a compreensão a Ana diz perfeitamente a compreensão do território é algo relativamente novo a gente tinha essa influência toda bozar e de uma arquitetura importada e hoje eu acho que é isso nós estamos numa efervescência as demandas elas vêm dos alunos muito muito dos alunos então ser feminista na arquitetura não é uma escolha é uma demanda dos alunos também das alunas que querem outras perspectivas e outros questionamentos então eu acho que como professores como docentes nós temos que estar abertos a ouvir a ouvir os alunos a ouvir a sociedade e com isso a gente vai buscando esse nosso espaço de inserção agora diga eu quero dar uma contribuição colocando também uma experiência com uma realidade do lugar de onde eu trabalhei mais de três décadas o estado de Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai a Bolívia São Paulo Minas Gerais Goiás e Mato Grosso e Paraná e possui a segunda maior nação indígena do país ou seja o Amazonas tem a maior quantidade de nações indígenas e Mato Grosso do Sul junto com Mato Grosso formam um contingente expressivo e como a Maribel estava nos lembrando aqui que ela teve uma passagem vizinha lá na Unemate na Universidade Estadual que acabou abrindo um curso de arquitetura em Mato Grosso de grande qualidade inclusive em cidades localizadas fora do eixo da capital enfim eu sempre me colocava nessa condição de professor enxergando qual que era a relação do produto final aluno que a gente estava trabalhando com ele durante cinco anos de curso olhando para esse universo para esse universo de uma arquitetura e de um urbanismo de fronteira de uma arquitetura e de um urbanismo que tinha um viés paraguaio muito grande e uma atração indígena fantástica em número e em produção de arquitetura e de território e o óbvio aconteceu comigo e certamente acontece com muitos colegas professores não existe ou se existe um colega professor que tem um trabalho de pesquisa e aí ele atrai alguns estudantes que querem olhar a arquitetura por esse viés porque na prática na prática e agora eu vou jogar para o outro extremo para Balneário Camboriú por exemplo que tem curso de arquitetura muito bom por sinal de universidade privada e os alunos estão hoje na cidade mais vertical fora de São Paulo do Brasil então lá a tendência é eles serem provocados nas suas disciplinas no seu fazer arquitetura olhar para este lugar que eles estão então olha que disparidade que a gente tem e que a gente não consegue Ana e Maribel dar conta disso dar conta de fazer esse entrosamento na sociedade com o território com a cultura com a tradição com a arquitetura leve em conta vamos levar em conta o que já escreveu Lúcio Costa por exemplo lá atrás na década de 30 sobre arquitetura e Brasil ele já apontava isso no IPHAN e eu acho que a gente continua do mesmo jeito a gente continua falando para o currículo e das diretrizes curriculares sem ter muita importância muita força com essas ligações do território da cultura e da sociedade é uma impressão minha então obrigado obrigado Ângelo eu vou eu vou eu vou devolver para ti uma provocação eu acho que numa perspectiva histórica nós temos melhorado sou um otimista o mediador em geral não dá muita opinião mas é mais é para fazer essa provocação para vocês eu acho que a sociedade compreende um pouco melhor do que antes ainda não é como a gente gostaria mas nós temos uma compreensão uma aceitação maior eu acho que nós temos um ou seja uma formação que ela é melhor do que foi em tempos passados apesar desse ataque mercantilista apesar do IAD eu acho que as nossas faculdades públicas e privadas tradicionais nós temos um ensino de qualidade uma qualidade que é reconhecida acho que nós temos um corpo de professores e de estudantes que está cada vez mais preocupado com essa vinculação com a realidade entretanto e aí eu te pergunto Ângelo o que que falta ou seja o que que nós não estamos fazendo o que que nós poderíamos fazer mais ou mais bem feito para melhorar essa relação ou seja para permitir que a sociedade tenha acesso efetivamente ao trabalho do arquiteto visto que hoje a gente atende uma pequeníssima parcela que é a parcela que pode culturalmente ou financeiramente ter acesso que tem acesso ao nosso serviço abrir o diálogo Tiago sem sombra de dúvida abrir o diálogo com a sociedade abrir o diálogo com a sociedade nas suas partes no todo um pedaço mais significativo aquilo que é mais importante para o lugar do curso de arquitetura onde ele se encontra eu tenho essa visão abrir o diálogo eu concordo contigo em relação às melhorias quer dizer esse número de 700 e tantas escolas que a Maribel citou de 2019 Maribel do Enade de 2019 ele é gigantesco em relação a 20 anos atrás a curva Goliardo tem um trabalho muito bom na Béia sobre essa matemática essa estatística e assim eu te digo sem sombra de errar a gente evoluiu muito a partir da criação do CAL porque a gente passou a ser visto pela sociedade como uma categoria mas a gente ainda precisa abrir diálogos com o setor público e com a sociedade organizada especialmente aquela que é majoritariamente dependente dos serviços de arquitetura que é a população de 0 a 3 que a gente tem uma lei federal que criou a TIS para eles terem direito de receber esse serviço e a gente tem pouquíssimos cursos de arquitetura desses 700 e pouco olhando para isso isso para mim é um exemplo a gente evolui de um lado mas a gente precisa evoluir de outro lado que é o lado da sociedade que precisa mais dos serviços dos formandos em arquitetura brasileira eu vi que a Maribel está se mexendo ali assim provocada por esse tema eu queria Maribel assim a partir desse desse comentário do Ângelo e da provocação que eu fiz tu comentaste na tua abertura a questão do perfil dos estudantes ou seja esse perfil de professores e estudantes ele está mudando graças a políticas recentes dessa inserção de novos protagonistas e novos agentes no ensino mas assim o que que ou seja o que mercado que eles vão atender ou seja o mercado entre aspas que tu comentou ele também está se movimentando se ampliando para aceitar essa esse serviço do novo profissional arquiteto se é que eu não estou exagerando um pouco pelo menos desculpa se é o novo que a gente gostaria de formar né olha como eu andei por muitos lugares eu me lembro que lá na Unemate em Barra do Bucres tem pouquíssima coisa mas tem uma universidade e lá tinham alguns professores cubanos e os professores cubanos contavam para nós que o recém-formado em La Havana cuidava da população ele era o arquiteto daquela imediação daquele bairro daquela rua fazia pequenas coisas durante dois anos ele era obrigado a fazer uma residência mas ele era pago por isso então na verdade eu acho que essa é a questão não vai dar mais não vamos ter mais o Museu Nacional o Museu Nacional já foi feito por outro arquiteto né então nós vamos viver de pequenas coisas outro olhar não vão ser grandes arquiteturas grandes construções serão pequenos espaços de atuação do arquiteto enquanto a gente não mudar isso vamos ficar todos batendo cabeça creio eu obrigado Maribel Ana Cláudia bem eu queria só acrescentar né a ponderação do Ângelo e da Maribel uma questão é que há um interesse de alguns segmentos que a gente realmente seja muito mais passivo do que proativo então se a gente observar que é muito interessante fazer uma produção habitacional massificada trabalhar com as planilhas de custo controlando tudo de A a Z dentro dos estados mais diversos do país que é o que acontece quando as grandes construtoras assumem essas intervenções urbanas então a gente observa que é preciso que a sociedade saiba o que nós podemos fazer e que nós também ousemos fazer as coisas fora daquilo que tem sido um script passado para nós né então há aí uma reinvenção para que a gente redimensione esse mercado de trabalho mercado de trabalho não é o mercado né que hoje está colocado como aquele que é o que melhor remunera assim eu acho que tem uma brincadeira aqui um bate bola para a gente fazer a respeito disso né de o quanto a gente vai conseguir ensinar para os nossos alunos que eles podem ser proativos eles estão se organizando em coletivos eles estão fazendo pequenas intervenções trabalhando em versões colaborativas e também ensinando no nosso caso aqui é uma coisa que tem ocupado bastante alguns vão para trabalhar em órgãos públicos mas do modo geral a gente está precisando fazer uma força tarefa para fortalecer a visão dos garotos de que eles podem realmente acreditar no que eles sabem ao invés de se enfaixotar né e fazer aquilo que é colocado como um script e talvez dizer assim né Tiago arquitetos para a sociedade arquitetos e urbanistas para a sociedade pública e privada né não é arquitetos e urbanistas para o mercado isso talvez seja uma pegadinha que a gente tenha que escapulir dela né a falar em formar arquitetos e urbanistas para a sociedade pública e privada pública porque tem aqueles que vão trabalhar em setores públicos né e privados que vão trabalhar para qualquer uma das partes da sociedade aqui né né Angelo das normas de desempenho do BIM até a ATS e a construção indígena arquitetura indígena a gente tem que formar o profissional para que ele atenda a toda a sociedade em toda a sua dimensão exatamente né e vocês né nós todos concordamos que a nossa formação tem sido muito segmentada né e eu acredito que a gente tem conseguido recentemente abrir algumas brechas né e buscar esse caminho né de aproximar o nosso profissional da sua realidade né o que a Maribel comentou né dos professores arquitetos cubanos a gente tem essa experiência também né em outros países meu pai falava do SUS da arquitetura ou seja o arquiteto como um profissional da área da saúde né porque abrir uma janela consertar né um telhado né um outro cômodo construir um banheiro é dar saúde segurança para a população e esse quem sabe é o nosso principal trabalho na nossa realidade que é diferente dos países centrais né que já tem esses problemas básicos resolvidos eu costumo comentar também né alta tecnologia aplicada arquitetura cidades inteligentes e nós temos tecnologias que tem mais de dois mil anos que foram criadas inventadas pelos romanos que é o abastecimento de água coleta de esgoto e que não é acessível ainda a toda população ou seja uma defasagem tecnológica de dois mil anos ou mais que nós temos em grande parte da nossa população então eu queria passar agora passamos aí para os finalmentes para o encerramento já dessa curta mesa a vontade que a gente tem de ficar conversando eu devolvo então para vocês com essa provocação ou seja uma fala de encerramento de vocês mas essa provocação como que a gente pode aproximar a nossa academia formação desse saber prático da atividade do dia a dia profissional então vamos fazer acho que na mesma ordem iniciando por ti Ana Cláudia por favor tá bem então eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer é abrir as portas é sair dos muros é ir até o outro seja lá quem for esse outro então eu imagino que o movimento extensionista articulado a pesquisa ele tem dado uma contribuição muito grande para a produção de conhecimento e também para o treinamento dos alunos mas também de nós todos como seres humanos no sentido de a gente perceber que a gente sempre tem que aprender com o outro e aprender o caminho da coprodução eu penso que aí a gente vai estar a bom termo e cada um tem uma contribuição a dar então eu agradeço muito por ter a oportunidade de estar com vocês eu acho que é isso obrigada obrigada Ana Cláudia Ângelo olha só eu acho que para poder a gente dar uma uma pequena fechada nessa discussão maravilhosa que estamos tendo aqui há quase uma hora eu vejo colegas que estão nos assistindo os colegas que estão aqui conosco Tiago a Ana e a Maribel que a gente tem saída sim existem saídas importantíssimas a serem realizadas especialmente quando a gente quer de fato fazer hoje nós estamos vivendo um momento político mundial muito significativo para nós olharmos para os nossos passados e para os nossos antepassados e vermos quais são as lições que nós aprendemos e essas lições a gente tem que lembrar do papel de um artigas voltando da ditadura militar para dar aula na USP do papel dos professores modernistas que saíram do Rio de Janeiro e se espalharam pelo Brasil para rediscutir arquitetura o papel da escrita do teórico que Lúcio Costa deixou seja para a arquitetura seja para o patrimônio histórico enfim a gente tem aí um passado que a gente sabe como é que ele foi feito e o gigante cresceu o gigante o gigante arquiteto e urbanista os mais de 220 mil colegas que estão registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo eles estão hoje espalhados por mais de 80% dos municípios brasileiros então a sociedade ela consegue enxergar mais de perto quem é o arquiteto qual que é o seu fazer porque a gente está se apresentando em mais número e em mais quantidades de locais dentro do universo brasileiro mas os cursos de arquitetura esses 700 e tantos eles precisam se abrir se abrir para este mundo que às vezes a burocracia atrapalha às vezes as regras atrapalham mas Tiago eu quero lembrar a todo mundo que eu acho que a avaliação última que foi feita dos cursos de arquitetura pela primeira vez em décadas um curso de arquitetura privado que foi o da FAO Mackenzie ficou em primeiro lugar se eu não me engano no regramento digamos assim do ranking dos cursos de arquitetura brasileiro seja na graduação seja na pós-graduação então nós sempre tivemos esse gigante de cursos mas as universidades públicas sempre estiveram ali na frente USP, URGS UFRJ etc com esse despencamento da grana e das políticas públicas de educação as universidades públicas antigas começam a ter a sua força e o seu gigantismo sendo demolidos a cada mês com essas políticas equivocadas vindas do governo federal então cabe a nós enquanto sociedade ficarmos alertas a tudo isso Obrigado Ângelo Maribel Resistiremos Ângelo resistiremos porque é importante é fundamental a gente o nosso papel por mais que esse governo não acredite nele o nosso papel ele é muito maior do que ensinar o profissional a ser um profissional do futuro na verdade a gente tem que ensinar o profissional a pensar eu acho que esse é o nosso grande diferencial nas universidades públicas é questionar e ser questionado é vir para esta reunião com a pesquisa da certeza que nós somos o máximo e me dar conta que nós somos tão poucos então na verdade a pesquisa tem isso de fantástico é sempre um pensar e um repensar e aí eu queria também dizer que eu sou assim eu sou e na tilena um pouco Elis Regina adoro gente jovem reunida e eu acho que isso é essencial e são eles os jovens que vão trazendo as novas demandas e as novas demandas no meu caso no meu grupo de pesquisa do Observatório Amarelinha aliás por favor busquem a gente no Instagram também tem tem novos caminhos então nós temos estudamos dentro do TCC casas de parto mas também estudamos casas de aborto nós estudamos violência contra a mulher casas que amparam contra a violência mas nós também estamos nos preparando para propor legislações de proteção então eu me lembro muito bem que eu acho que o CAU tinha uma propaganda que era maravilhosa arquiteto é o arquiteto faz e também faz então nós arquitetos temos muitas possibilidades de atuação não todos precisamos ser os gêmeos da concheta o nosso curso é muito diverso e muito amplo eu tenho muitos alunos dentro da FAU-NB que vão para concursos públicos eu tenho muito aluno bombeiro mas o que faz a diferença bom a diferença é a excelente formação que eles têm por isso eles passam na frente então eu acho que o importante é ter uma boa formação mas agradeço imensamente estar com vocês essa noite obrigado a todos a gente tem ainda alguns minutinhos eu vou eu vou propor assim como é que ele pinga fogo assim é uma palavra ou uma frase né é qual é o maior desafio do nosso ensino hoje como síntese é uma frase curtinha de cada um de vocês posso começar agora não sei se é uma frase mas quando a pandemia chegou na verdade eu fui fazer curso de videomaker super professora produção e eu estou preparada para isso e me deparei com alunos que não tinham internet discada então eu acho que esse é o maior desafio lutar por uma sociedade mais justa obrigado Maribel olha eu acho que o desafio é formar um ser social um ser social para mim é essencial porque o ser técnico aquele que sabe todas as possibilidades esse a gente tem ele na história vários exemplos eu gosto muito de achar de pensar Tiago que o desafio é esse o desafio é formar um ser social ótimo obrigado Ângelo Ana Cláudia e acho que para complementar o desafio da gente é lembrar que por trás de toda estética tem uma ética então a paisagem que a gente está enxergando lá fora ela traduz muito daquilo que a gente pensa que deseja ser então eu espero que a gente se torne um pouco mais articulado com o todo e em especial lembrar que o planeta tem outras formas de vida e que essa diversidade que buscamos para nós buscamos para o todo eu acho que essa é uma uma questão a complementar muito agradecida tá bom eu que agradeço muito a vocês também essa síntese ou seja esse final eu acho que ele ficou muito bom assim essa esse bate bola aí com vocês sintetizando essa nossa fala agradecemos então a vocês agradecemos a todos que estão assistindo esse bate-papo aviso que essa live fica disponível na plataforma exclusiva do nosso 27º congresso da UIA 2021 e no canal do YouTube da FNA da nossa Federação Nacional de Arquitetos agradeço mais uma vez muito obrigado aos nossos convidados muito obrigado pessoalmente também pelo convite para mediar essa atividade obrigado agradecemos a sua participação e esperamos seguir debatendo temas sobre arquitetura e as cidades até a próxima e as cidades Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto